você que me respeita, você que me respeita, porque você me respeite antes, você sabe que você vem pra cá todo dia pra comer, e sabe que aqui não tem copo, não tem copo, Ana, dá um murro na cara dele, Ana, Ana, dá um murro na cara dele, não, mas eu tô tão, ele vai ver, dá um murro nele, pois você vai ver, pois você que vai ver, pois você que vai ver, pois vamos ver então, que conversa você sentiu, claro que tá sem casa, tá uma banha na soca, falei que tinha, é por então, ontem eu falei que eu ia vir buscar aqui na casa do Gustavo, você falou assim que não tinha, eles estão brigando por conta de refrigerante, que ninguém quis comprar e tinha um aqui, mas aí eu peguei na casa da tua mãe, puta mãe, triste né, por que que vocês não vão lá e compram, pelo amor de Deus, Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Seguinte, o Just Dance me convidou pra fazer uma coisinha aqui, quem me acompanha já sabe que eu sou apaixonado, próprio nome já fala, Just Dance, seguinte, hoje às 18h30, daqui a pouquinho vai rolar uma live muito especial, então já fica ligado aqui no meu Instagram, por favor, com uma convidada muito especial, que é ela mesma, que é a linda, maravilhosa, ela é blogueira, ela é modelo, ela é cantora, mentira, não sei se ela é cantora, mas ela dança muito bem também, e ela é a rainha das cantadas, a Júlia Puzoli, que eu sou apaixonado, então não percam, 18h30, nossa duela no Just Dance, fechou? Eu sou uma dançarina nata, só pula e dança aqui nesses stories, sabe quem me notou, quem me percebeu? A Just Dance, é isso mesmo? Hoje às 18h30 eu vou fazer uma live aqui no meu perfil com o Gustavo Rocha, dançando, e convido vocês a dançarem com a gente, se divertir, não perde!